Bom dia, gente. Bom dia. Acordamos cedo hoje, né, neném? Que sonho. E vamos viajar pela primeira vez sem o papai. Tá triste que não vamos deixar você sozinho? Não, eu tô. Tá com fome? Quando fica sozinho fica com fome, né? Porque eu não faço comida e ele tem que comprar picanha. A gente vai fazer churrasse. Tchau, papai. Tchau. Vou deixar essa mala lá na casa da minha mãe, gente. Porque ela vai viajar semana que vem. Aí ela vai usar ela. Estamos indo viajar sem o papai hoje. Pra onde nós vamos? Como a nossa beletra só sabe falar sapo cururu Chegamos de viagem, gente. Estávamos indo vir aqui numa cidade do lado, aqui em Maringá, gente. Uma viagem curta. Mas lugar que a gente gosta bastante de vir. Vamos passear hoje. Levar a neném. Agora a gente vai no médico, né? Primeiro vai no médico. Vamos lá ver se o neném cresceu. Esperando aqui, né? O médico, o neném. Está esperando. Porque já vai ser consultado, né? Chegou agora. Vamos consultar o neném, né? Sim. O Titi está ajudando a cuidar. Olha lá. Tem que sentadinha esperando o médico agora. Chegamos aqui no restaurante, no Tóquio. Vamos almoçar agora. A gente estava dormindo e acordou. Olha o prato de chocos. Que delícia, gente. O neném comendo também. O gatinho mesmo. É. O salmão ele estava comendo, né, mãe? Hã? O salmão ele comeu, né? Comeu. Gostei. O salmão ele está comendo. O Aaron comeu uma carne. Agora está passando o fio dental. Né? Tirando a carne da boca. Deixa eu ver se saiu. Dá uma risada. Dá uma risada para eu ver se saiu a carninha. Saiu? Passamos aqui em uma loja. Olha que caralhista. Olha que barato os chocinhos, gente. Doze e vinte, tudo isso. Bastante coisa em conta aqui. Comprar algumas coisinhas para a casa que está precisando. Tem uma parte de decoração ali. Mas olha o botonete. R$1,70, tudo isso. Olha que lindo os pincéis. R$5,95. Muito bonito. Os pincéis. Unicórnio. Colorido. Unicórnio. Essa cor aí. Fruta cor. Fica aqui na frente do açaí atacadista aqui de Maringá. Saindo para Sarandir. Quem for de Maringá, morar perto de Sarandir aqui, comentem aí. Compramos algumas coisas. Na verdade, minha mãe comprou bastante coisa. Eu comprei só a xuxinha e um negócio lá. Chegamos aqui na tacadão agora. Vamos fazer uma comprinha bem rápida hoje, né mãe? É, é só umas coisas. É, pouca coisa hoje. Vim de vestido longo, mas estou de tênis, gente. Não acho que não dá, não. Bem mais confortável, né? Chegamos aqui na tacadão. Vim pegar aqui o shampoo que a gente usa. É muito bom esse shampoo aqui da Scala. E aqui é bem mais barato. R$8,89 esse shampoo. O que a gente usa é de óleo de coco. Mas eu não estou achando de óleo de coco. Cadê? É bem mais barato os shampoos aqui. R$13,98 o shampoo de 2kg. Barato, né? R$13,98. Nossa, é barato. Barato? É. Vou pegar um café desse para experimentar. É bom. Pegar esse puro, né? Tradicional. Não tem o forte. Não. Vamos pegar um extra forte. Não tem o tradicional. É gostoso? Tem esse pão também. Que bom. Não sei se eu levo detergente. Não está precisando. Mas às vezes o preço compensa. O limpol está R$1,85. E o minuano R$1,89. O Tio Tio está cuidando do aro. Que a mamãe vai na loja de roupa com a vovó. A mamãe está precisando de roupa. Olha lá. Tchau. Fica aí com o Tio Tio um pouco. Tchau. Hora do café da tarde do neném. Ele está passando banana no carrinho. Vê se eu aguento. Tchau. Não? Você quer comer com a mão, né? Tchau. Traz o carrinho para o neném. Mas ele quer andar empurrando o carrinho. Ele não quer andar no carrinho. Olha o estilo dele. Olha lá. Olha lá. Todo mundo ganhou presente. Inclusive a Gucci. A Gucci é a Gucci. Né? O que você ganhou, Gucci? O que é isso? Já comprou um presente para você. Vamos lá. Não, 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 não. Ah, Gucci. Tá querendo pegar, não? Não, não tá querendo pegar? Você não quer pegar, não, Gucci? Pega, Gucci. Ué. Você não gostou, não, Gucci? Você tá com o meu dedo típico, tá? Que bonitinho esses gatinhos, né, mãe? Mãe. Muito bonitinho. Aham. Estamos provando aqui as roupas. Na verdade, a mãe tá provando. Depois eu provo. Porque eu já tô indo embora. Olha que lindo esse conjuntinho. Me arrependi de ter pego uma saia dessa pra mim. Essa vai pra você pegar. É. Depois a gente se arrepende. Não lembro. Olha que lindo, gente. O presente que eu ganhei. Esse conjuntinho da Carícia. E o Tomara que caia. Que ainda ganha mãe de presente. Aqui ela tá abrindo, organizando as coisas. Olha só. Dá uma gastadinha hoje. Olha que lindo essa fruteira de banana. Achei muito legal também. Muito legal. Tem esse aqui de porta. Que bonitinho. Tá de roupa nova, gente. Olha só que lindo. Shortinha. 54,90, né, mãe? É, luta de praia. 59? 59,90. E a blusinha 12,90. Muito barato. Ah, isso é bonito. Isso que é importante. A bucha tá igual o Tião. Tá ficando a cabeça das galinhas. Sabe que o Tião é de verdade. Vamos, filho. Embora? Já passeamos bastante hoje, né? Vambora? Tomando um café. Hã? Estamos indo embora agora. Tchau, vovó. Tchau, tio, tio. Obrigada por ter levado o neném no médico. Júnior. Nosso presente. Tchau, meu amorzinho. Cheguei em casa. O Aaron dormiu no caminho. Mas ele veio bem bravo. É bem difícil dirigir com o Aaron do lado. Porque ele começa a ficar bravo. Começa a chorar. Começa a querer vir pro peito. Começa a querer que eu pegue ele. Daí eu fiquei cantando pra ele. Fiquei cantando. Acho que eu fiquei uns 30 minutos cantando pra ele. Galinha pintadinha. Porque se eu mudasse de música, ele já ficava bravo. Começava a chorar. Aí vim cantando as músicas da galinha pintadinha. Até que ele não aguentou e se entregou pro sono. Dormiu. Tá lá dormindo. Aí por isso que o Léo tá lá com ele. Tá lá no carro junto com ele. Pra se ele acordar, trazer ele pra cá, né? Enquanto isso, eu fui vindo pra cá. Pra escovar os dentes. Quando a gente passa o dia fora, eu fui no restaurante almoçar. E eu não levei escova de dente. É tão ruim, né? A gente fica com a língua grossa. Dá vontade de escovar os dentes. Aí cheguei em casa. Escovei os dentes. Já vi tudo aqui como está. Tá tudo limpinho, gente. Olha só. Já falei obrigada por não ter deixado o louço na pia para mim. Já olhei ali fora. Tá bem evoluída também a obra. Tá bem bonito. Depois eu vou ali mostrar pra vocês. Apesar que já tá bem escuro já. Talvez eu mostre amanhã também. E aí já coloquei aqui um chazinho pra fazer. Que quando passa o dia fora de casa, geralmente o Aaron dá um pouquinho mais de trabalho pra dormir, né? Tira da rotina. E agora eu vim mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei lá. No atacadão, não peguei muita coisa. Mas eu peguei esse café, ó, que a minha tia Edna indicou pra gente. E ela tem muito bom gosto, né? E minha mãe também já tomou. Tomou o forte. E diz que é bom esse café aqui. Então a gente pegou pra experimentar esse La Santé. Vamos ver. É arábica? Arábica puro. Vamos ver se é bom. Vocês conhecem esse café, gente? Vamos ver. A gente achou três corações um pouquinho inferior ao fio café. Mas agora vamos experimentar esse. Bananinha. Agobrinha. Maçã. Pro Aaron, assim. Mais essas coisas. Essas bolachinhas aqui também, ó. Peguei pro Aaron, porque é integral e de milho, de arroz. Natural Life, é sem glúten. Aí peguei pra ele. Carofa. Cebolas. Esse guardanapo, que é bem mais barato lá. Acho que tava três e... Três e alguma coisinha. Treze, alguma coisa assim. O shampoo que eu falei pra vocês. Esse daqui também é mais barato lá, que é muito umedecido. Sabão em pó é mais barato lá. Aquele valor que eu te mostrei. Peguei Gillette, que é mais barato. Sabonete. Comprei um T. Buxinha. Aí peguei saco de xuxinha. Xuxinha às vezes cria perna aqui em casa, sabe? Aí peguei um sacão. Olha quem acordou e já foi pegar o caminhão. E aí, como vai passar o dia sem nós? Tranquilo. Tranquilo? Fiz as coisas aí, tinha que fazer. Tinha bastante coisa em fazer. Deu saudades? Deu do ar. Ah, é? Eu até comprei presente pra você. Não. Você falou o que você comprou. Ah, vou mostrar as roupas que eu comprei agora, gente. Ó, vamos ver o que o Léo vai achar dos shorts dele. Tcharam! Parece do ar. É o pai e o filho? Não, é um pra mim e um pra você. Não tinha de beber. Não, né? Esse é meu. E esse é seu. Não, eu doaram aquele ganho da Jéssica e acho que ele copia, né? É. O que você achou? É bonito, só que... Será que dá certo? Você comprou, você... Você pode riscar, hein? Esse shorts não é com o Léo que você comprou sem saber. Mas você não usa esse número? Não sei. 46? É. É, depende da marca, mas eu acho que pode ser que não. Isso aqui também. É, então eu lembrei pelo número. É, bonito até, né? Prova aí. Vou provar o meu aqui também. Tcharam! Olha só, gente. Agora vamos sair de shorts iguais. Só faltou um pro Aron, mas não tinha de beber. Achei lindo. A Jéssica fica bem parecido. Fica, que ele tá usando hoje, aliás. Ah, tá? Bem bonito, né? Ficou muito, eu gostei. Você gostou? Bem levinho. É. E ele ficou, tipo, quase dois dedos. Então ele fica confortável. Acertei certinho, né? Sim, é. E ó, meu look, essa aqui também é nova, gente. Vou provar as roupas pra vocês verem. Fiz um estrago hoje. Eu vi mesmo na conta. Mas tava precisando de roupa, não tava? Não é. Só fui vendo daqui, o absurdo. A gente tá combinando já de final do ano, então você já vai guardando dinheiro pra você comprar suas roupas de final de ano, tá? Como assim? Essa daí é a sua, então? Não, final do ano. Chegou a final do ano, tá na metade do ano ainda. Mas você comprou da metade, viu? Não, eu falo, tá indo comprar a roupa de Natal e a entrada do ano. Então esse é o primeiro look que eu comprei, gente. Vou mostrar o segundo. Segundo look, gente. Olha só. O que vocês acharam? Eu achei lindo. Eu amei essa blusinha aqui, gente. Muito bonitinha, né? Olha só. Shortinho. Foi R$54,90 os shorts. Olha os detalhes, que lindo. Muito lindo. R$54,90. Achei um preço bom, ó. E a blusinha R$39,90. Terceiro look. Olha que lindo esse vestidinho, gente. Achei muito lindo, muito confortável de usar. Olha só. Muito cara de mamãe, né? Vestidinho assim. Quando é engravidado, dá pra usar tranquilo. Tô brincando. Mas olha que fofinho, gente. Muito delicadinho. Esse vestidinho aqui foi R$79,90. E o tecido dele é muito bom. Sabe aqueles tecidos que dá pra usar a vida inteira? E jeans é uma coisa que a gente não enjoa, né? Então eu tenho certeza que eu vou usar muito esse vestidinho. Dá pra usar tanto com sandália, quanto com rasteirinha, quanto com bota. Ah, adorei. Vamos para o próximo look agora. Ai, tá meio enroscada aqui pra tirar. Tô até suando, olha isso. Olha só, gente. Esse é o terceiro look. Uma T-shirt. Olha que linda essa T-shirt. E esse shortinho aqui, ó. Então esse foi o último shorts que eu comprei. Ó, bem bonitinho. Fica bem certinho. Não está apertando. Achei maravilhoso. As roupas dessa loja é muito boa a qualidade. Olha o jeans. Muito boa a qualidade. Adorei. E veste super bem. E as camisetinhas vai começar agora, que são as T-shirts. Olha isso. Que linda, gente. Estou apaixonada. Vamos lá, então, para a quarta camisetinha. Olha só, gente. Que linda essa daqui. Tá bem bonito. Tá usando bastante essa cor, né? E com manguinha assim, ó. Achei linda, linda, linda. Olha só. Gostei bastante dessa. E aquele tecido paneladinho, muito gostoso de usar. Só o sutiã tá marcando pouco. Vou ter que usar outro sutiã que não fique marcando tanto. E o shorts também. Acho que com esse shorts não dá pra usar. Tem que ser com uma roupa que marque menos. Porque ela é bem grudadinha. Então tudo que você tá aí embaixo fica marcando e não fica legal, tá vendo? Então aí teria que ser uma roupa que marca um pouco menos. Olha essa, gente. Que linda. Bem basiquinha. E dá pra usar com tudo também. Dá pra usar pra sair. Dá pra usar no dia a dia. Adorei. Dá pra usar aquele estilo amarradinho assim também. Que usa, sabe? Linda, linda, linda. Adorei. Olha isso, gente. Que linda essa daqui. É aquele estilo tie-dye, sabe? Muito linda. Tá usando bastante esse modelo tie-dye. E é fresquinha, sabe? Não arrependi de não ter pego mais dessas daqui. Que são fresquinhas. E vai usar bastante no verão. Porque essa daqui eu achei linda também. Só que é um tecido mais grosso, né? Então é mais quente. Essa daqui é bem fininha. É bem fresquinha. Ai, gente. Quando a gente chega, a gente fica pensando Por que a gente não pegou mais dessa daqui? E essa, gente. Olha só. Essa daqui acho que é a que eu mais gostei também. Olha que fofinho, gente. Esse look. Dá pra usar com tênis, com rasteirinha. Até com salto, se quiser, né? A pessoa usa com o que quiser, né? A roupa dela. Mas eu achei lindo, lindo, lindo. Super delicado. E do Mickey. Quem não ama o Mickey, né, gente? E aquela assim. A outra carinha é assim. E a outra carinha assim. Muito legal. Adorei. E as lingeries, né? Que eu ganhei de presente da minha mãe Que eu mostrei pra vocês já. Então foi esses os looks que eu comprei, gente. Eu achei muito, muito lindo. Adorei esses textilhos. Tava precisando muito. E é coisa assim, que é confortável de usar, né? E eu vou em qualquer lugar com esse tipo de roupa. Acho que dá pra usar muito, muito, muito. Amei. Agora eu vim aqui fora um pouco Pra ver como que ficou o andamento das coisas aqui. E o que você achou dos meus looks? Eu não vi mais todos. Você viu só alguns, né? Gostou das test-shirts? Bonita, né? Bonita, né? Aquelas camisetas do Japão. É? É, aquelas camisetas do Japão. Não, mas olha o tecido. Bom, né? E tipo, pra sair assim é bonito, não é? E você, Angu, vai dormir aqui hoje na área? Tá bem calor. Acho que dá pra deixar dormir aqui, né? Eles estavam até no chão. Estavam no chão? E aí? Eles estão mamando. Olha aqui que ela fica a pata em cima dele. É, ela sempre fica assim com eles. Mas não tá machucando, né? Porque ele tá dormindo. E a pata dela levinha. Tá mamando esse filhotinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia de passeio de viagem. Uma mini viagem aí. Tô brincando. Aqui do lado, né? Fica quantos quilômetros? 100 quilômetros? Vai dar uns 100. Dá uns 100 quilômetros mais ou menos daqui até Maringá. Ai, gente. Mas eu amo Maringá. Parece que quando a gente chega é realmente outro lugar que a gente tá, não é? Não é? Não é. É outra cidade assim, né? Porque Paranavaí tem bastante parques, assim. É uma cidade grande, né? Maringá parece que é a melhor cidade do Paraná pra se morar, não é? Ah, tá aparecendo na TV. Ah, aparecendo na TV que Maringá é a melhor cidade do Paraná pra se morar. Foi no Brasil, né? No Brasil? Eu acho que falou do Brasil. Agora eu não lembro. Ah, mas eu acho que foi do Brasil. Foi Maringá a melhor cidade do Brasil? Pra se morar. Agora eu não sei se é Brasil ou Paraná. Eu não lembro direito se é Brasil ou Paraná. Mas falou que é a melhor cidade de alguma coisa. E realmente, assim, a gente adora ir pra lá. Tem de tudo, né? Os restaurantes de lá, como vocês viram aí, fomos lá comer sushi. Porque é uma cidade de estilo pequena, mas que tem tudo como uma grande. Tipo assim, né? É, tem várias faculdades, né? Tem vários shoppings. Empresas, shoppings. Parques pra passear. Tem o Parque do Japão, né? Não é. Então tem vários lugares muito legais lá. E aí fomos lá. O Léo, infelizmente, não pôde ir. Porque ele teve que ficar olhando a obra, né? Olhando as coisas e por aqui. Ah, porque senão às vezes precisa de alguma coisa, né? Não tô aí, é muito ruim. Aham. E aí, ele não foi dessa vez, né? Mas ele sempre vai levar o Aaron na consulta junto. Acho que é a primeira vez que eu não fui. Acho que é a segunda. Ah, segunda? Lembro, talvez. Que estavam os pintores, eu acho que era. Ah, é. Alguma outra coisa desse tipo que o Leonardo também não foi. Que foi eu e minha mãe só. Ah, cara, é ruim, né? Deixar assim. Eu não gosto muito. É. E aí fomos lá. O Aaron chorou bastante na consulta. Tanto que eu nem mostrei lá na consulta como que foi. Mas ele tá bem. Ele cresceu. Ele é alto e magrelo. O médico falou. Que ele é magro. Parece magro. Cresceu bem. Tipo eu, assim, alto e magro. Só que não, né? E aí, foi tudo bem, gente. Foi muito gostoso passear lá. Fomos lá comprar as roupas. Tava precisando de roupa. Agora, próxima vez que a gente for, o Léo vai lá comprar umas roupas pra ele. Que ele tá precisando também, né? E compra roupinha pro Aaron também. E é isso. Então, gente. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E nos siga nos nossos Instagrams. No meu Insta, no Insta do Léo. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.